Boa tarde a todos. É um prazer estar novamente com vocês e nós vamos dar prosseguimento a nossa exposição deste tema. Todas as palestras estão relacionadas com o tema do santuário. Eu gostaria de iniciar fazendo uma breve recapitulação daquilo que falamos hoje de manhã. Gostaria de fazer a pergunta, pode Deus perdoar? Sim, Deus pode perdoar. Onde devemos buscar a resposta? Onde devemos olhar para obter a resposta? Na cruz. É na cruz, a cruz nos dá a resposta. Deus pode perdoar porque o preço foi pago, o sangue propiciatório foi derramado. Deus pode perdoar. A outra pergunta, é a cruz necessária, portanto? Sim ou não? A cruz é necessária. Deus é um ser justo. Ele não pode salvar de qualquer jeito. Ele tem que respeitar os princípios da sua própria justiça. Portanto, a cruz é absolutamente necessária para que Deus pudesse salvar. Agora, uma outra pergunta. Pode Deus perdoar A? Pode Deus perdoar B? Esse ou aquele indivíduo? Pode Deus perdoar? A resposta, onde buscar a resposta? É no santuário agora que nós vamos olhar. É lá que esta resposta será respondida. A cruz não responde a esta pergunta. A cruz simplesmente é um modo de falar, porque a cruz é a coisa mais importante que já aconteceu neste universo. Mas a cruz dá a Deus o direito de perdoar. Mas a cruz não responde se eu estou habilitado para ser perdoado. Apenas o santuário. É o santuário necessário? Sim, o santuário é necessário. Se o santuário é necessário, a cruz então não é suficiente. Irmãos, a cruz como sacrifício expiatório é mais que suficiente. Está certo? Este é uma das ênfases do livro de Hebreus. Não precisamos de um outro sacrifício. O sacrifício de Jesus na cruz é mais que suficiente, sem dúvida nenhuma. Porém, por si só, a cruz não valida o direito de Deus de perdoar A ou B. Porque o perdão somente ocorre em resposta a fé. Portanto, a cruz não demonstra se eu tive fé, se eu criei. Nós precisamos de um outro, de algo mais. E esse algo mais nós encontramos no santuário. E agora, aquela mesma ênfase que eu já dei, o perdão tem dois lados. O lado do que o confere e o lado do que o recebe. O primeiro destes lados, ambos precisam ser vindicados. Certo? Deus, pode Deus perdoar? Pode Deus conferir perdão? Sim, ele pode. Do contrário, se esse lado não puder ser vindicado ou validado, o resultado seria arbitrariedade. E o outro lado é a disposição do pecador em ser perdoado. O outro lado do perdão também precisa ser validado. Do contrário, o resultado seria o universalismo. Todos seriam salvos. A questão é onde o primeiro lado do perdão é vindicado? Na cruz. E o segundo lado do perdão, o lado de quem o recebe, é vindicado no santuário celestial. Muito bem. Esse controle não está funcionando muito bem. Vamos adiante. O da manhã estava melhor. É somente quando ambos os lados do perdão... Para onde eu devo apontar o controle? Eu estou apontando para cá, mas ele não está funcionando muito bem. É somente quando ambos os lados do perdão são claros e plenamente vindicados, validados, que a culpa, a responsabilidade legal, pode ser finalmente retirada do próprio Deus. Obrigado. É somente como resultado da ação divina no santuário celestial que o processo legal da redenção se completa e a retidão das ações salvíficas de Deus fica evidenciada. Afinal de contas, o que é que a Bíblia diz? Diz mais de uma vez, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente são justos. Temos um Deus que age de acordo com os mais elevados princípios de justiça, que Ele mesmo estabeleceu neste universo. Todas as ações salvíficas de Deus têm de ser justas. Muito bem. Vamos à palestra da tarde. Agora falaremos sobre este tema. Além do véu, aonde Jesus entrou em sua ascensão? Por que este tema? Porque Ford, que eu mencionei de manhã, e inúmeros outros, essencialmente, ou basicamente, todos os nossos irmãos evangélicos, alguns adventistas também, enfatizam o seguinte, expiação foi completada na cruz, purificação total e definitiva do pecado foi obtida na cruz, acesso irrestrito a Deus. Portanto, eu não preciso de um santuário. E eles citam em Hebreus, capítulo 6, versículo 19 e 20, a qual, o assunto é a esperança, temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra onde? Além do véu, onde Jesus, como nosso precursor, entrou por nós, tendo-se tomado, sornado o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque. Portanto, a ênfase de Ford e de outros era, Jesus já em sua ascensão foi direto ao santo dos santos. Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 23, também é citado. Tendo, pois, irmãos, em trepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemos-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Entrar onde? Em trepidez para entrar onde? Santo dos santos. Pelo sangue de Jesus. Aonde? Jesus entrou em sua ascensão? Santo dos santos. Foi no lugar santo ou foi no lugar... Ou foi no santo dos santos? Onde Jesus entrou em sua ascensão? Jesus entrou no santo dos santos, no santíssimo. Esses dois versos que acabamos de ler são claríssimos. Muitos adventistas, porém, dizem que Jesus, na sua ascensão, entrou no lugar santo. E em 1844, apenas ele entrou no santo dos santos, no santíssimo. Ford e vários outros dizem que Jesus, na sua ascensão, entrou no santíssimo, no santo dos santos. E que essa entrada era paralela à entrada do sumo sacerdote arônico, no santo dos santos, no dia da expiação. Portanto, quando foi o dia da expiação? Não precisamos esperar até 1844, é o que Ford dizia. Jesus, já na sua ascensão, foi direto ao santo dos santos. Deixa eu só mencionar aqui uma coisa. Nós já vamos comentar sobre isso, mas deixa eu antecipar. Ford não estava errado nesse ponto. No ponto, no que diz respeito ao lugar onde Jesus entrou. A Bíblia é clara. Jesus entrou no santíssimo, na sua ascensão. Está certo? O problema maior de Ford foi que ele, não estou querendo justificá-lo, mas eu estou tentando explicá-lo. Ele foi um grande teólogo adventista, na primeira parte da sua vida. O grande problema foi o contexto de conflito em que ele viveu, e ele tentando reagir ao fundamentalismo de teólogos perfeccionistas adventistas. E até hoje, nós temos que conviver com o ranço daquele fundamentalismo da primeira metade do século XX. Amanhã, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas, Jesus entrou no santo dos santos. Muito bem, a expressão além do véu. E agora eu vou demonstrar o que eu estou falando. A expressão além do véu. Havia dois véus no santuário. Propriamente dito. Havia um véu que separava, ou a entrada do lugar santo. Havia um véu ali. E aqui estão as passagens. Havia um segundo véu no santuário, propriamente dito. Que é o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Em hebreus, Jesus entrou além do segundo véu. Hebreus fala no segundo compartimento do tabernáculo. Havia também o véu que dava acesso ao pátio interno do santuário. Em outras palavras, havia três véus. O primeiro, aqui fora. Que dava acesso ao pátio. O segundo véu na entrada do lugar santo. E o terceiro véu separando o lugar santo do santíssimo. Se nós não contarmos este aqui, então nós temos o primeiro e o segundo. Certo? Se não contarmos ali. Além de qual véu? O texto diz que Jesus entrou além do véu. Pergunta é, além de qual véu Jesus entrou na sua ascensão. O primeiro, que dava acesso ao lugar santo. Ou o segundo, que dava acesso ao santíssimo. A palavra grega, ali para véu. E às vezes nós temos que recorrer ao grego. O grego ajuda. No caso do Novo Testamento. A palavra grega, ali traduzida por véu, é catapetasma. Esta palavra também é utilizada na septuaginta. Essa abreviação LXX é uma abreviação da versão grega do Antigo Testamento. O Novo Testamento foi escrito em grego, mas o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Há umas porçõezinhas em aramaico. Nos dias de Jesus e dos apóstolos, já havia uma tradução para o grego, do Antigo Testamento. Que é essa. Conhecida como a tradução dos 70. Ou em grego, septuaginta. Septuaginta, nós costumamos falar. Essa palavra catapetasma, que é uma palavra grega, é usada na septuaginta. Como referência ao véu externo, aquele que dava acesso ao pátio. Estão ali as passagens. Também é usada como referência ao primeiro véu, que dava acesso ao lugar santo. E também é usada como referência ao segundo véu. A mesma palavra pode se referir aos três véus. O véu externo, o primeiro véu e o segundo véu. Em hebreus, a palavra é catapetasma. É o primeiro véu ou é o segundo véu? Por si só, a palavra é inconclusiva. Não permite uma conclusão segura. Porque a palavra pode se referir a qualquer um dos véus. Agora, vamos olhar a expressão como um todo. Esoterontu catapetasmos. Perdão. Catapetasmatós. Que é a expressão grega. Além do véu. Além do véu. Estou olhando a expressão como um todo. A palavra esoteron. E a palavra para além é um adjetivo comparativo. Significa além de. É a parte mais interna. A parte mais interior de algo. Ela é usada em 1 Samuel 24, 3. Como referência a parte mais interior da caverna. Referência a Davi. É usada também como referência a porta mais interior do santuário. Que ali se refere ao santo dos santos. Em Hebreus. E em Atos 16. Quando Paulo e Silas estavam presos. Eles foram levados até o cárcere mais interior. A prisão mais para dentro do cárcere. Portanto, esoterontu significa a parte mais interior. Existem vários outros textos onde a mesma palavra é usada. Quando olhamos a frase completa. Esoterontu catapetasmatos. Além do véu. Na septuaginta. Quatro vezes. Ela se refere ao segundo véu. Que dava acesso ao? Santíssimo. Quatro vezes. Nenhuma vez. Ao primeiro véu. Existem ainda outros textos. Portanto, se nós pararmos por aqui. Eu pergunto. Onde Jesus entrou em sua ascensão? Santíssimo. Além do véu. Certo? Além do véu. A parte mais interior. A frase completa significa o Santíssimo. Outros textos em Hebreus. 9 e 12. 9 e 24. 10, 19 e 20. Não deixam dúvida de que em sua ascensão. Jesus entrou além do segundo véu. Ou seja. O Santíssimo. A pergunta correta, portanto. Não é onde Jesus entrou. Onde Jesus entrou. O texto é claro. O texto é claro. Houve uma época em que muitos adventistas. Seguravam Jesus no Santo dos Santos. Por 1.840 anos. Foi só em 1.844 que ele passou para o Santíssimo. A Bíblia é clara. Jesus entrou. Além do segundo véu. Santo dos Santos. A pergunta correta não é aonde ele entrou. A pergunta correta. É. O que ele foi fazer ali? Por que ele entrou? Em sua ascensão. Esta é a pergunta correta. Ford e outros diziam. Dia da expiação. Já na sua ascensão. A cruz completa tudo. Não precisamos de mais nada. Seria essa a resposta? Quando olhamos no Antigo Testamento. E agora eu preciso da atenção de vocês. Houve uma outra ocasião. Em que alguém entrou no Santo dos Santos. Além do dia da expiação. No Antigo Testamento. Há uma outra ocasião. Além do dia da expiação. em que alguém entra no Santo dos Santos. Foi quando o santuário foi inaugurado. Foi Moisés. Que entrou no Santo dos Santos. Quando ele completou a construção. Para inaugurar. Para ungir. O Santo dos Santos. Está relatado em Êxodo 40. Versículos 1 a 9. Levíticos 8. 10 a 12. Números. Capítulo 7. Versículo 1. Portanto. Hebreus. Quando fala que Jesus entrou. No Santo dos Santos. A pergunta. Bom. Quando fala que Jesus entrou. Além do véu. A pergunta não é. Aonde ele entrou. Porque a resposta é simples. Aonde ele entrou. Santo dos Santos. A pergunta agora é outra. Por quê? O que ele foi fazer ali? É o dia da expiação? Ou é a inauguração do santuário? Eu acho que vocês já sabem a resposta. Eu quero lhes apresentar agora. Evidências bíblicas. Para o que eu acabei. Para esse ponto. De que na sua ascensão. Jesus entrou no Santo dos Santos. Não para cumprir. O dia tipológico da expiação. Mas para. Inaugurar o Santuário Celestial. Muito bem. Hebreus capítulo 6. Versículos 19 a 20. Ali diz. Tendo se tornado. Genômenos. Genômenos. Tendo se tornado. Sumo sacerdote para sempre. Poderíamos traduzir a expressão. Genômenos. Tendo sido feito. Tendo sido empossado. Sumo sacerdote para sempre. A instauração do sacerdócio arônico. Teve lugar logo após a inauguração do santuário. Moisés inaugura o santuário. E então. Dá posse. A Arão. Como sumo sacerdote. Naquele momento. Sem que isto signifique. Que aquele fosse um dia da. Da expiação. A Bíblia diz que Jesus entrou. E se tornou. Sumo sacerdote. Três outras passagens em hebreus. Descrevem Jesus entrando no santuário. No santo dos santos. Hebreus 10. 19. 20. 9. 12. E 9. 24. Vamos a 10. 19. 20. Tendo pois irmãos. Intrepidez para entrar no santo dos santos. Pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho. Que ele nos consagrou. Pelo véu. Isto é. Pela sua carne. A palavra aqui. Consagrou. Eu estou usando ao meio da revista atualizada. Quero chamar a atenção desta palavra. Consagrou. A palavra grega. O verbo grego. É enkainizo. Este verbo significa. Inaugurar. Dedicar. Consagrar. Então o novo e vivo caminho que ele. Inaugurou. Que ele inaugurou. Esta palavra. Não é usada. Em conexão com o dia da expiação. É uma palavra que significa. Inauguração. E aqui está. Também a expressão. Santo dos santos. Expressão santo dos santos. É. Em grego. Ela é. Às vezes. A expressão que nós encontramos ali. É. Tarráguia. Tarráguia. Às vezes ela. Torráguion também. Vamos falar um pouco de. Enkainizo. Em primeiro lugar. Que eu já disse. Que significa inaugurar. Dedicar. Consagrar. Esta palavra. É usada no contexto. Da inauguração do templo de Salomão. Também é usada. No contexto. Da reinauguração do templo. Após o exílio. Babilônico. E em relação ao antigo santuário. Os termos relacionados a encainidos. São usados quatro vezes. Na septuaginta. Aquela tradução grega. Todas elas. No mesmo capítulo. Que é número sete. No contexto. Da inauguração do santuário. Então. Quando esta palavra é usada. Qual é o assunto? É inauguração. Inauguração. Inclusive. Com relação ao santuário. Do deserto. Números. Capítulo sete. Agora ouçam. Eu já acabei de afirmar isso para vocês. Esta palavra. Enkainidzu. Nunca é usada. Em conexão. Com o dia da expiação. Nunca. Então. Quando o texto diz que Jesus. Entrou além do véu. E que nós devemos ter intrepidez. Para segui-lo. Pelo novo e vivo caminho. Que ele. Enkainidzu. Que ele inaugurou. O assunto ali. Não é dia da expiação. O assunto é. Inauguração. Dedicação. Na única vez. Em que Enkainidzu ocorre. Em hebreus. Na única. Outra vez. Que é hebreus 9.18. Ela significa. Claramente. Inauguração. Dedicação. A outra expressão. Uma expressão. Que se refere ao santo dos santos. Tarragia. Torragion. Expressão. Ragios. Que significa santo. Em hebreus. Ocorre 19 vezes. A maioria delas. Como um adjetivo simples. Santo. Simplesmente isto. Santo. Nove vezes. Incluindo os hebreus. Capítulo 10. Versículo 19. Ela é usada em conexão com o santuário. Ou alguma de suas partes. E agora ouçam. Toda a literatura judaica. Um grande número de literatura. Bíblica. E não bíblica. Na literatura judaica. Esse termo. Tarragia. Comumente se refere ao santuário como um todo. Nunca. Com relação ao santo dos santos. Apenas. Deixa eu repetir então o que eu estou falando. A expressão santo dos santos em hebreus. É tradução da expressão. Tarragia. Quando nós olhamos. Na literatura judaica. Esta expressão. Sempre. Sem exceção. Se refere ao. Santuário como um. Todo. Não se refere só. Ao santo dos santos. Na septuaginta. Aquela tradução grega. Do antigo testamento. Cento e nove vezes. Esta expressão é utilizada. Sendo que. Cento e seis. Se refere ao santuário. Como um todo. E três vezes. Ao lugar santo. Nunca. Ela é usada. Como referência ao santo dos santos. Nunca. Em hebreus. Portanto. A melhor tradução. Para tarragia. Deveria ser. Santuário. Não deveria ser santo dos santos. Exceto. É claro. Em hebreus. Em hebreus nove e dois. Onde a referência. É inequívoca. Ao lugar santo. Infelizmente. Nossas traduções. Não ajudam. Neste ponto. Em particular. Tarragia. Deveria ser traduzida. Por. Santuário. Exceto em. Hebreus. Nove. Dois. Onde é muito claro. Que a referência. É ao lugar santo. Nunca. Esta palavra. É usada. Na literatura judaica. Como referência. Santíssimo. Nunca. Nunca. E olhem. As nossas traduções. Almeida. Revista. E atualizada. Hebreus. Nove. Doze. Santo dos santos. Hebreus. Nove. Vinte e cinco. Dez. Dezenove. Treze. Onze. Santo dos santos. A nova Almeida. A nova Almeida. Está lá. Hebreus. Nove. Vinte e cinco. Santo dos santos. Hebreus. Treze. Onze. Santo dos santos. As duas. A Almeida. Revisada. Atualizada. Perdão. E a Almeida. E a nova Almeida. Traduzem. Hebreus. Dois. Corretamente. É o lugar santo. Olhem a corrigida. A corrigida. É a melhor delas. Porque de fato. A expressão. Significa. Santuário. Antiga corrigida. Tem santuário. Mas aqui não deveria ser santuário. Aqui deveria ser lugar santo. Porque aqui é claramente uma referência ao lugar santo. Mas nesse ponto a corrigida é a melhor das traduções que nós temos. A nova versão internacional. Santuário. Tabernáculo. Lugar santo. Está correto. Santo dos santos. Santo dos santos. Santuário. Santo dos santos. Santo dos santos. Santo dos santos. Almeida 21. Santuário. Santuário. Tenda. Santíssimo. Santíssimo. Santuário. Santíssimo. Santíssimo. Bíblia de Jerusalém. Santuário. Santuário. Lugar santo. Está correto. Santuário. 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 A Bíblia de Jerusalém também está correta. Não é? Na verdade, é mais correta ainda que Almeida corrigida por causa de Hebreus 9.2. Que ali é claramente, inequivocamente uma referência ao lugar santo. Então, irmãos. A expressão se refere ao santuário. O que reforça ainda mais a ideia de inauguração. Jesus, em sua ascensão, entrou no santuário. Mas onde no santuário ele entrou? Ele entrou no Santíssimo. Mas a ênfase não está no Santíssimo. A ênfase está no santuário. Jesus, na sua ascensão, entrou no santuário para inaugurar o santuário. Vamos a Hebreus 9.12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Tarraguia. Entrou no santuário. Uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Aqui está a expressão Tarraguia, que vocês já sabem que deveria ser traduzido por Santuário. Ele entrou no santuário. Embora ele tenha ido no santo dos santos. Mas a ênfase de Hebreus está na entrada de Jesus no santuário. E eu quero chamar a atenção de vocês para essas duas palavras aqui. Não por meio do sangue de bodes e bezerros. Muito bem. A palavra grega para bode é Tragon. E a palavra grega para bezerro é Moskon. Certo? São as palavras que são utilizadas ali em Hebreus 9.12. Tragon e Moskon. Muito bem. Moskos, que é a mesma palavra Moskon. Ela é usada 17 vezes em números, capítulos 7 e 8, no contexto da inauguração do santuário. 17 vezes a palavra Moskos. E ela é usada 7 vezes em Levíticos 16, em referência ao dia da expiação. Então, se eu tomar só a palavra Moskos, eu tenho como saber se é inauguração ou dia da expiação? Não, porque a palavra é usada nos dois contextos. Vamos para outra palavra. Tragos, que é a mesma palavra Tragon. Referência aos bodes. Esta palavra é usada 13 vezes em número 7, no contexto da inauguração do santuário. Mas, nenhuma vez, em relação ao dia da expiação. Quando a Septuaginta se refere ao dia da expiação, a palavra é Quimarós. Nunca Tragos. Então, Moskos. Pode ser um, pode ser outro. Mas, quando nós vamos para Tragos, aí sim, a referência é única e exclusivamente à inauguração do santuário. Nunca ao dia da expiação. Vamos a outra passagem. Hebreus capítulo 9, versículo 24. Porque Cristo não entrou em santuário, feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Se nós olharmos o contexto de Hebreus 9, a referência é muito clara. Os versículos 16 a 21 estão falando da inauguração do santuário, vai até o 24, que é o nosso versículo. No versículo 18 aparece a palavra em Kainizo, que significa inaugurar. E, portanto, Hebreus 9, 24, não deixa nenhuma dúvida de que a referência é a inauguração do santuário. Muito bem. Estamos na conclusão agora. Olha, aonde Jesus entrou em sua ascensão? Ele entrou além do segundo véu. E, na linguagem bíblica, essa expressão significa apenas uma coisa. Santo dos santos. Jesus entrou no santo dos santos. Mas a verdadeira questão não é aonde ele entrou. A verdadeira questão é o que ele foi fazer ali. Qual é o evento descrito em Hebreus capítulo 6, versículos 19 e 20 e capítulo 10, versículos 19 a 23. Qual é o evento? E a resposta é só uma. Inauguração do santuário celestial. A ideia, portanto, de que o dia da expiação se cumpriu na cruz e que, em sua ascensão, Jesus já cumpriu a tipologia do dia da expiação, não tem base bíblica. Ele entrou no santo dos santos. Mas não por causa do dia da expiação. Nós não precisamos segurar Jesus no lugar santo até 1844. Vocês estão me entendendo? Não precisamos. É muito clara, a Bíblia é muito clara. Jesus entrou além do véu, além do segundo véu. A questão não é aonde ele entrou. A questão é por quê? O que ele foi fazer? Foi neste momento que Jesus foi investido como nosso sumo sacerdote. Que o santuário celestial foi inaugurado. Deixa eu colocar da seguinte forma. O santuário celestial é a sede do trono de Deus, da morada do Altíssimo. Todas as suas ações procedem dali. Todas as suas ações de governo, todas as suas ações salvíficas, estão sediadas, baseadas no santuário celestial. Portanto, ele sempre esteve em funcionamento. Quando Moisés foi chamado para construir um santuário, esse santuário deveria ser cópia de um que já existia. O santuário celestial já estava lá. Sempre foi a sede do governo de Deus. Mas alguma coisa tornou a entrada de Jesus no santuário especial em sua ascensão. O que foi? O que que tornou a entrada de Jesus especial no santuário logo após, na sua ascensão? A cruz. A cruz. Agora, Jesus estava autorizado. Legalmente autorizado a levar adiante a sua obra de intercessão. A cruz dá um novo significado ao santuário. A ascensão fala da glorificação de Jesus. Glorificação é um termo genérico. Jesus é exaltado. No livro de Atos, essa é a ênfase predominante. Jesus é exaltado pelo Pai. É uma ênfase que nós encontramos abundantemente no livro de Atos. Não apenas em Atos, mas abundantemente no livro de Atos. Jesus é exaltado por causa da sua vitória na cruz. Por causa de seu triunfo na cruz. Há outras passagens bíblicas que falam da exaltação. Juntamente, neste momento em que Cristo é exaltado, ele também é coroado. Mas ele já não era rei antes? Sim, mas a cruz dá ao governo de Deus um novo significado. Aquele governo que estava sob suspeita. As ações de Deus, será que são corretas? A cruz dá ao governo de Deus um novo significado. Jesus é coroado, rei dos reis, senhor dos senhores. Para sempre, em sua ascensão. Esses dois pontos, glorificação e coroação, praticamente se confundem. Vocês entendem, né? Jesus é glorificado e é coroado. Eles se confundem, estão muito próximos. Para mim, Apocalipse 5, que muitos falam que é o momento em que Jesus se torna sumo sacerdote. Para mim, Apocalipse 5 é claríssimo ao falar da coroação de Jesus. É o leão da tribo de Judá. Todos os reis de Israel vinham da tribo de Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá. Que pode pegar o livro selado das mãos daquele que está sentado no trono. Pode abri-lo. Vocês se lembram do episódio, né? Essa passagem é extraordinária. Já que eu estou adiantado no tempo, deixa eu gastar um minutinho nesta passagem. Hebreus, Apocalipse capítulo 5. Vocês se lembram? João vê alguém sentado no trono segurando um livro. O livro escrito por dentro e por fora, todo selado. Ninguém podia abrir, sequer olhar para ele. E por conta disso, qual foi a reação de João? Chorava. O que está se passando com João? João está chorando. Ele vê alguém assentado no trono, segurando um livro, escrito por dentro e por fora, um livro fechado e selado. E João chora. Irmãos, esse livro, era o livro da lei. A cena que João vê, era a cena... Vamos, deixa eu colocar assim. Quando o presidente norte-americano toma posse... O Brasil, nem sei como funciona. O presidente norte-americano toma posse... Eu acho que é o presidente da Suprema Corte que traz a Bíblia para ele. Ele coloca a mão sobre a Bíblia e ele faz um juramento. Juramento. Concluído o juramento, ele está em possado, presidente dos Estados Unidos da América. Um juramento com a mão sobre a Bíblia. Em Israel, em Israel, a cerimônia de posse do rei era assim. O sumo sacerdote trazia o livro da lei, que era Deuteronômio. O sacerdote trazia o livro da lei, Deuteronômio. E o rei abria o livro e lia. Em vez de pôr a mão sobre a Bíblia e jurar, o rei abria o livro e lia. Renovando o conserto de Israel com Deus. E assim, ele estava em possado. Então, agora vocês podem entender João. João vê um livro fechado e ninguém podia abrir, sequer olhar. Por que é que João chorava? Porque não tinha rei. O significado do choro de João é, não há ninguém para abrir o livro. Não temos rei. Mas não temos quem. A cena se passa aonde? No céu. O significado do desespero de João é mais ou menos assim. O universo está à deriva. O universo está sem rei. O universo está sem rei por causa do pecado. O pecado maculou. Trouxe uma mancha sobre o governo de Deus. É como se Deus fosse o responsável. Ele é o Criador, não é? Você compra um relógio. O relógio dá defeito. Onde é que você vai? Você vai na loja. E você culpa quem? Fabricante. Você compra um carro. O carro deu defeito. Você volta na concessionária. Você culpa quem? O fabricante. Uma coisa deu errado nesse universo. A culpa é de quem? Parece que é do fabricante. Então, o pecado lançou uma sombra sobre o caráter de Deus. E agora Deus disse também, no dia em que pecares, certamente morrerás. Mas ninguém está morrendo. Pelo contrário, Deus ainda está salvando, perdoando. Tem alguma coisa errada. Alguma coisa não parece soar bem. É nesse contexto que a visão de João é importante. Não temos rei. Mas aí um dos anciãos falou, João, fique tranquilo. Dê uma olhada. Tem alguém que pode pegar esse livro? Abrir. Tem alguém. E quando João olha, o que ele vê? Antes de João olhar, esse ancião fala, é um cordeiro. Como que foi morto? O significado da cruz em restaurar a essência da justiça, do governo de Deus no universo. É um cordeiro como foi morto. E aí João procura. E quando ele olha, o que ele vê? Ele vê um leão da tribo de Judá. Todos os reis de Israel vinham da tribo de Judá. Jesus só pôde ser rei. Só pôde ser o leão. Porque antes ele foi o? O cordeiro. Porque ele morreu. A morte de Cristo valida o governo de Deus. Valida as ações criativas, salvíficas de Deus no universo. A cruz de Cristo é o centro da história. E no exato momento em que João vê o leão da tribo de Judá, começa uma série de reações no céu. Uma série de reações. Os 24 anciãos dizem, glória, aleluia. Digno é o cordeiro. Depois dos 24 anciãos, mais uma leva de seres celestiais. Digno é o cordeiro. Digno é o cordeiro. E por fim João diz, e toda criatura nos céus e na terra. E rompem em louvor. Digno é o cordeiro. Digno é o cordeiro. Irmãos, esses dois pontos aqui, eles se confundem. Mas para mim Apocalipse está falando da coroação de Jesus. Mas, teve também, houve também o terceiro ponto. Me ajude a passar aí, por favor. Terceiro ponto. Por favor, dê um cliquezinho aí. Obrigado. A investidura sumo-sacerdotal. Jesus não assumiu as funções de sumo-sacerdote na sua ascensão. Ele foi investido sumo-sacerdote. Ele entrou no santuário. Ele inaugurou o santuário. Foi investido sumo-sacerdote. Mas não foi o momento em que ele iniciou as funções sumo-sacerdotais. Havia na cronologia de Deus um tempo certo para que ele iniciasse suas funções sumo-sacerdotais. Mas, em sua ascensão, Jesus entra além do véu. É a inauguração do santuário. Ele é feito sumo-sacerdote. Eu vou dar uma ilustração muito prosaica. Se você é um pastor, você não precisa ser nomeado ancião numa congregação para exercer as funções de ancião. Se você é ancião, você não precisa ser nomeado diácono para exercer as funções de diácono. Jesus, na sua ascensão, já foi empossado sumo-sacerdote. Ele não precisaria ser empossado primeiro sacerdote para depois sumo-sacerdote. Ele já é empossado sumo-sacerdote. Sem que isso signifique que ele passe a exercer ou a cumprir o dia da expiação como sumo-sacerdote logo na sua ascensão. O contexto do livro de Hebreus é o contexto da inauguração do santuário. Jesus, em sua ascensão, ele é glorificado, ele é coroado e ele é feito sumo-sacerdote. Eu acho que esse é o último slide nosso. É o último slide? É o último slide. É... Tenho aqui um prazo de 16 minutos, que eu vou usar amanhã a mais na minha palestra. Brincando aqui. Tá bom. Espero ter ficado claro. Se tivermos tempo amanhã, daremos oportunidade para perguntas. Obrigado pela atenção. Aplausos. Aplausos.